Me persegue, mas meu hip-hop sobe. Eu tô sendo perseguido pelas raposas. Agora, você tá falando assim, imitando ele, ele parece que não te deu autorização pra imitar, não. Ele tá aí, você vai se dar mal. Chega, o tá aí, você vai se dar mal. Hoje eu tô um pouco rouco. Eu tô um pouco rouco. Ele acha que tem autorização pra imitar o apóstolo no Valdemir e o Sadiagui. Não tem, o homem tá bravo. Ele vai te processar. Ele vai te processar. Vamos receber com muitos aplausos o apóstolo Valdemir o Sadiagui pela primeira vez nesse palco. Valeu, Valdemir. Vió! Aí, ó. Que isso? Opa! Aqui, aqui, aqui. Ai, ai, já peguei. Foi isso. Ó o encontro do criador e da criatura. Ratinho. Ratinho azufando. Apóstolo, o senhor tá com a voz prejudicada hoje. Rapaz, eu peço desculpas aí. Quero ver se ele me tá hoje desse jeito. Vamos ver, vamos ver. Não, eu quero ver assim, assim. Eu quero ver, vai. Eu quero dizer... Uai! Uai! São quatro mil igrejas. Não, são cinco mil e seis. Cinco mil. Já chegou a cinco mil, vai. Já chegou a cinco mil no mundo. Cinco mil e seis. Dá aquela fungada, querida. Como que é? Não, não, aí, não. Que limpo. Você dá aquela fungada. É o melhor de tudo. A fungadinha, como que é? Cadê a toalha? Cadê a toalha, rapaz? Cadê a toalhinha? Cadê a toalhinha hoje? Cadê a toalhinha? Cadê a toalhinha? Ai, ai. Tem que... Boa tarde, Celso. Boa tarde. Auditório. Ó, Valdemiro. Celso, eu tenho um quadro, aproveitando, eu tenho um quadro do meu programa que chama Dois Dedos de Próxima. E ele já me confirmou que só ele melhorar a voz aí, ele vai lá no meu quadro Dois Dedos. Amanhã tá bom. Legal, bacana. Amanhã vai tá bom. Amanhã tá... Porque ontem eu fiz reunião pra cem mil pessoas na sede do Rio em Jacarepaguá. Cem mil pessoas. De quatro da manhã, uma da tarde. Hoje eu fiz pra vinte mil em Santo Amaro e quarenta mil no Braz. Tá bom, vamos. Aí quando eu vi a voz desse jeito, eu falei, eu quero ver ele me imitar agora. Consegue, Dura, que consegue. Agora, Valdemiro, eu quero agradecer de verdade a sua presença. Eu sei que você tem a agenda muito atribulada. Você viaja o Brasil inteiro, o mundo todo aí, aceitou o convite, especialmente pela brincadeira carinhosa que o Pedro Manso faz, que eu acho que é a toalhinha aqui. Mas você é grande demais, vai suar assim lá. Peraí, peraí. Dá uma enxugadinha, dá uma enxugadinha. É uma enxugadinha, querida. Olha lá. Eu tenho trabalhado muito na obra de Deus. Agora chora. Eu não entendo por quê. Eu não entendo por quê. Tanta perseguição. Chora. Agora funga. O senhor sabia que o senhor fazia isso, né? Não, não, não sabia. Não sabia. Não sabia. Isso aí é... Você sabe que, por exemplo, eu sou o seu fã. Eu agradeço. Me acompanho. Aliás, um dia até eu estava te assistindo. Minha esposa que está ali, estava vindo. Eu fui no intervalo, deu uma espiada. A Cristina estava aqui. A Cristina Rocha. A Cristina Rocha. E você botou um chapéu. Não é dos nossos, né, Pedro? Não, não é. Aí eu estava me assistindo a você, comentou, só que... Aqueles cacuete aí que a gente tem, eu não sabia. Eu fiquei com medo dele. Eu descobri que tem um outro me falar que é de ficar segurando a calça. Eu fiquei com medo dele pegar esse rapaz. Agora pega esse rapaz. Ele pega a calça aqui. Vamos chegar mais pra frente aqui. Mais pra frente. Vem pra cá. Valdemiro. Valdemiro, em primeiro lugar eu quero saber o seguinte. O que é angu com taioba? O que o senhor tanto fala lá? Como que ele fala lá? O que é angu com taioba? Só pô. Pouca gente conhece. Taioba? Pouca gente conhece. Aqui conhece. Aqui conhece. É da abóbora? É da abóbora? Não, não, não. Não, não. Ah, peraí, peraí. Eu vou lhe responder. Só que antes... Eu vou lhe dar uma bronca. Dá retorno pro... Após você vai ficar mais sem voz. Dá retorno pra ele. Sabe por quê não? Porque você... Esse dia que eu estava vendo... Foi domingo passado, retrasado. Estava com uma abóbora d'água. E você estava ensinando errado, falando que é abóbora d'água porque nasce debaixo d'água. Estava enganando o povo. Não nasce debaixo d'água porque ela tem água igual chuchu, sabe? Igual chuchu, é a bela. Quando ela seca, ele já tinha quando a gente ia roçar páscoa. Exatamente. A gente botava água nela, tipo moringa. Exatamente. E aí você falou abóbora d'água porque nasce debaixo d'água. Eu falei, ah, eu tenho o telefone dele. Agora vai, ó. O senhor não entende a abóbora d'água de taioba. Mas o que é taioba? O que é taioba? Taioba é uma planta... Lá no Nordeste, fala que é fululã em Minas, na minha terra. É verdura. Parece uma folha de inhame. A gente bebia água nela da pica, da mina. Uma folha de inhame. E só que você não souber o inhame, ele sapeca a boca. A taioba, não. A taioba, você... É a verdura que a gente tinha pra comer. Angu. Não é a polenta que vocês conhecem. Polenta tem sal. Tem. Tempero, uma carne. Angu. É o que a gente tinha. Era só o fulbá. Só o fulbá. E a água. É o mexido de fulbá e água. Que dá o angu. Pra quem não tem nada pra comer... E o senhor comia isso? Comia isso é... Teve uma coisa difícil? Bastante difícil. Bastante difícil. Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos de idade. Quando a sua mãe morreu, o senhor tinha 12 anos? Com 14 anos eu saí de casa. E foi pra onde? Pra rua. Pra rua? Foi pra juízo de fora. Da rosa, foi pra juízo de fora. Mas por que o senhor, quando perdeu a mãe, teve que ir pra rua? Foi uma decisão? Não é porque eu fiquei... Não, é porque o meu pai não me suportava, né? O seu pai não te suportava? Não, não. Eu era complicado demais. A mãe é que controlava. Eu não sabia disso. A mãe que fazia o equilíbrio ali, era mediadora, no caso. E o meu pai se perdeu completamente. Quando ela morreu, aos 12 anos, vários irmãos. Ela morreu aos 35 anos. E a gente começou a passar privações. E ele se perdeu. Não conseguia controlar mais. Então, a gente foi buscar alternativas. Eu e meus irmãos. Na verdade, eu fui porque um dos meus irmãos, que tá lá no Amapá agora. Que é o bispo Francisco. Ele estava na cidade, em juízo de fora. E ele foi visitar-nos na roça, no sítio. E o sítio não era nosso. Nós éramos colonos. Ele sabe o que é isso? E ali, eu estava candeando o boi. Não sei se você sabe o que é isso. Não. O Pedro sabe o que é candear boi? Meu pai, meu pai, ele foi candeiro. É o saldoço, falecido merquinte, né? Ele foi candeiro. Então, eu estava candeando o boi. E meu irmão, um pouco mais velho do que eu, foi nos visitar. E nesse dia, eu brinquei com meu pai. Eu tinha 14 anos de idade. E ele me arremessou uma vara. Aquela vara que tem um ferrão. Sim. E um chocalho. E eu estava sangrando. Sangrando. No chão, é. Aí, esse irmão meu ali, ele ficou com muita dor, com muita pena. Ele falou, não, você tem que ir embora. Se não, você vai morrer, porque eu não sou rebelde. Eu não posso culpar meu pai. Eu, aliás, meu pai morreu com quase 80 anos de idade. Não morreu, né? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. E eu tive o prazer de amar o meu pai nos últimos anos de vida dele. E ser amado por ele. Depois de já ter conhecido a palavra de Deus, né? Depois de ter saído de casa com 14 anos, quando teve a reconciliação com seu pai? Ah, demorou muitos anos. Demorou muitos anos? É, quando eu era pastor já, ele estava pregando a palavra. Ele sofreu dois derrames. E ele ficou numa cadeira de rodas. Eu falei pra minha esposa e pras meninas, que eram pequenininhas, que eu precisava ir vê-lo e levar a palavra pra ele. E pedir perdão. Me humilhar, porque eu fui culpado. Ele chegou a ver o senhor, já conhecido como pregador? Viu, viu. Viu? Viu, assistiu reuniões. E ele, ali tem uma coisa muito engraçada que aconteceu, mas quando eu fui vê-lo, eu nem sabia, eu não conhecia a cidade onde ele estava. Ele mudava igual o cigano. Ele vivia na miséria. E mudança na roça, você sabe. Cada vez que muda, perde um nóvel. É. Que cai do caminhão, quebra. É. E é tudo aglomerado, chama. É. É uma porcaria lá. E quebrava tudo. Então eu fui ver meu pai, cheguei na cidade. Encontrei um homem na charrete. E eu e minha esposa bispa. Eu falei assim, olha, eu vou fazer uma pergunta pra você. Mas não rei de mim, não. Eu quero encontrar meu pai nessa cidade. Ele olhou. Como é que é o nome dele? Eu falei, Sebastião. Eu falei, ah, aí é fácil. Você deve ser o pastor. Eu falei, sim. Ele fala de duas pessoas na cidade. Ele fala de Jesus Cristo e de você. Por quê? Porque ele ficou na cadeira de rodas. Depois do segundo derrame. E a esposa dele, no caso a terceira já, colocou ele na calçada da casinha deles. E veio um carro e atropelou ele paralítico já. Não. E arremessou ele contra o muro. E eu mandei, através de uma pessoa, uma fita. Com imagens das reuniões, concentrações. Com 300 mil, 500 mil pessoas. Um milhão de pessoas. Onde paralíticos saem da cadeira de rodas, leprosos. Tem até um aí. Só porque eu vim aqui, ela está aí fora. Chegou ensanguentado. Já deve ter visto. E que está limpinho. Então, eu mandei para ele. Ele colocou na... A esposa dele colocou no vídeo. Para ele. E ele estava na cadeira de rodas, na sala. Começou a assistir. Aí, de repente, ele foi parar na cozinha. E ela falou, você está andando? Ele falou, eu vi meu filho orando e tanta gente curada. Eu também não vou ficar nessa cadeira, não. Eu estou arrepiado. Quando eu lembro disso. E ele começou a andar. Então, quando eu cheguei na cidade. Esse homem falou, você deve ser o pastor, o filho dele. E me levou até lá. Ele não estava em casa. Ele estava no estádio de futebol assistindo o time da cidade. Todo o time. O jogador, todo mundo gostava dele lá. Aí eu tenho uma decisão. Então, foi em conta, assim, uma coisa extraordinária mesmo. Eu fiquei muito contente. O milagre aconteceu com o seu pai também. Também com ele. E ele andava a cidade inteira depois. E como ele era muito conhecido lá, muito comunicativo. Simples. Não sabia nem uma letra do nome dele. Mas sim. Então, ele dizia o seguinte. Eu tenho um filho que é pastor. Põe aí na televisão. Eu tinha um programa pequeno. Mas ele já pegava lá, através da parabólica. E ele, então, espalhou na cidade. Quando eu fui no velório dele. A cidade parou. Santana de Cataguas. Foi uma coisa, assim, impactante. Mesmo aí. E eu pude ter um encontro com o meu pai. Com quase 80 anos de idade. Meu pai, ele não morreu. Porque as pessoas que temem a Deus. Isso não tem nada a ver com religião. Aliás, quem assiste sabe que eu não prego religião. Esse aí já é um beneficiado da bênção de Deus. Foi alcançado. Eu não prego religião. Por quê? Porque Deus não tem religião. Imagina se eu pregasse religião e ele não fosse da minha religião. Eu estava quebrado. É? Deus não tem religião. Deus fez você. Fez ele. Fez ele. Deus fez o católico. O espírito. O evangélico. O muçulmano. O judeu. Deus é Deus. Deus está muito acima de briga de religiões. Muito acima. Então, eu tive a alegria e o prazer de abraçar o meu pai. Mas, na época, ele me feriu com uma vara de ferrão. Mas ele não tinha culpa. Ele estava desesperado. Ele queria. Sim. Porque eu me lembro... Ele tinha perdido a pessoa que equilibrava a família, que era a sua mãe. E você estava na idade de 14 anos. Exatamente. E eu me lembro que nesse dia, chegaram alguns da família da minha mãe. E a gente só tinha fubá. Só tinha fubá. Aí ele mesmo fez um mexido. E ele ficou muito envergonhado. Ele ficou envergonhado por quê? Porque eu... Um tio meu, chamado Jorge. Eu falo, é isso que você dá para os meninos? É isso que a minha irmã comia? Então, ele estava nervoso. Ele estava chateado. E eu malcriado. Eu ainda sou meio malcriado, né? Mas, é que Deus me fez de um jeito que... Se eu me aborrecer com você, eu tenho que falar. Porque se eu não falar... Tem uma palavra na Bíblia, em Tiago, que diz que eu não posso ter a cor. Um cúmulo de maldade no coração do homem. Então, eventualmente, eu levo umas pancadas, você sabe? Sim. Eu tenho que falar, mas... Aquele que me bate... Se no outro dia, por exemplo... Esse aqui, eu sou apaixonado por esse sujeito aqui. Aí um dia eu vi ele bravo. Vocês tiveram uma peleia. Não tiveram nada. Ele nem sabia quem era. Nem sabia. Não. Levaram uma imagem para ele, tiraram da internet. E eu... A minha esposa estava todo dia ali no ratinho. Eu falo, você vê o ratinho, eu... Eu falo, não, esse aí é que nem eu. Esse é dos meus. É verdade. Eu tenho um grande amigo no Paraná, que é o filho dele. É verdade. Eu até brinco, eu falo, ele é o ratinho, você é o camundonga. Agora, o Ademirio, como você vai parar na igreja? Quando você saiu de casa com 14 anos, você foi para onde? Eu fui para a juiz de fora. Mas foi para a rua? Não, eu fui para a casa do meu irmão mais velho. Só que era pequenininho e só tinha um quarto. Tinha várias pessoas. Eu tinha um trabalho, só aluguei um quartinho. Eu aluguei um quartinho. Só que eu só tinha uma muda de roupa. Tinha uma muda de roupa, eu me lembro. Eu comecei a namorar, aqui é a minha esposa hoje. São 34 anos juntos. Ela falava assim, é engraçado. Ela está aí? Ela está aí. Está aparecendo. Ela tinha conhecido. Ela falava assim, eu sei qual a de roupa preta. Eu só tinha uma calça preta. Ela achava que você gostava. Só que eu não abandonei até hoje. E quando foi o seu primeiro encontro com a religião? Não, 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 com a igreja. Então ele concentrou. Aí eu fui em várias igrejas, viu? Eu... Tive problemas que eu não consegui pagar o aluguel desse quartinho. Eu tinha problemas sérios. Aí eu... Atrasava. O sujeito sempre me avisando. Até que... Eu não tive mais condição. Eu estava um dia sentado na porta de uma igreja. Não vou dizer o nome, mas... E o pastor passou e... Ele falou... Você está triste, rapaz. Eu era menino ainda. Uns 15, 16 anos. Quase... Uns 16 anos já. Falei... Eu estou complicado. Eu queria um trabalho. Aí ele... Entra que eu vou orar por você. Ele já foi embora também, esse pastor. Foi para Deus. Porque nós não somos eternos aqui. Aqui é rápido demais. Aqui passa muito rápido. A gente não pode perder tempo. Aqui passa rápido demais. Então eu... Entrei. E aí... Não gostei muito. Entrei. Depois uma outra. Depois uma terceira. Depois eu voltei para essa. Aí eu comecei a conhecer. Porque eu... Eu procurava refúgio em muitas coisas. Que destrói muito a juventude hoje. Principalmente. Atinge a todos. Então eu, por exemplo... Eu já era alcoólatra com 16 anos de idade. Está brincando. Com 16 anos de idade. O senhor se envolveu só com álcool ou com drogas também? Algumas coisinhas. Algumas coisas. É. Droga sintética. Por quê? Porque a droga sintética, ela é mais antiga, né? Por incrível que pareça. Você vai numa farmácia, compra um remédio que você mistura com a bebida. E tira você da realidade. É a famosa bolinha, né? É verdade. Eu tinha que sair da realidade. Porque a minha realidade era fome, era humilhação, era desprezo. E lembranças do mal que eu causei ao meu pai. E meus irmãos mais novos. Então era difícil aí. Deus me chamou, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse pregar a palavra. Até porque eu... Toda a história da minha vida eu frequentei em escola há dois anos. Só dois anos de escola o senhor tem? Dois anos só. Só dois anos. O senhor aprendeu a ler e escrever? Mais nada? Não. Todo esse conhecimento que o senhor prega... De onde veio? Não, você está dizendo que eu aprendi a ler e escrever. Eu acho que nem isso. Nem isso. Deus foi meu professor. Semana passada eu estava com a minha esposa na América. Deve ter imagem. Nossa, bispo. É Francilé, é isso? Deve ter imagem. Eu estava com ela em Nova Jersey, New Jersey. Com uma multidão. Uma multidão. Eu vou no Japão, tem uma multidão. Eu vou... Fui na Argentina. Por que o senhor acha? Quando o senhor conversa com Deus, por que o senhor acha que lá nos Estados Unidos tem uma multidão? Aqui no Brasil, as suas igrejas estão lotadas. No Japão, por que o senhor acha que isso acontece com o senhor? Não, eu não acho, não. O pior, não, né? O melhor é que eu não acho. Eu tenho certeza, porque dado a minha insignificância, tá? Eu tenho consciência da minha pequenez. Tanto é que eu não escondo. Se eu não dissesse a você que eu fiquei dois anos na escola, você não quer saber. Porque eu conheço a gramática. Você não quer saber. Só que ninguém me ensinou. Foi Deus que me ensinou. Então, se eu não dissesse, eu não ia saber. Algumas pessoas dizem o seguinte, amigos meus, políticos e jornalistas. Para que o senhor fala? Eu falo exatamente para que as pessoas tenham uma ideia da grandeza de Deus, o que ele pode fazer na vida das pessoas. Por quê? Porque se ele me ensinou isso, me colocou onde colocou, isso no mundo, tá? Meus programas são transmitidos ao vivo em todas as províncias dos Estados Unidos, na África. Na África são milhões de pessoas. Na África são quilômetros de pessoas lá nas praças. No Brasil também. Bagatela tinha três milhões, segundo o bombeiro. Olha, adoraria ouvir mais dessa história, mas eu preciso chamar alguns VTs de algumas pessoas que falaram com a gente. Nossa equipe foi o encontro de algumas pessoas importantes na sua vida. Eu gostaria que o senhor assistisse isso com a gente. Põe a primeira pessoa. Olha quem vai aparecer. Quem é o primeiro VT aqui no Domingo Legal. Vamos ver quem é. Quem quer falar com o apóstolo? Pai, eu queria dizer que é um prazer e uma honra poder falar do senhor, que tem tantas coisas boas que eu posso falar. E é claro que todos nós temos defeitos, mas é um prazer pra mim ser sua filha e ter como exemplo de homem de caráter, de pastor, de homem de Deus, servo fiel, que é o senhor e que nos ensinou tanto. Desde que eu nasci, aprendi a amar a Deus, que é a melhor coisa que todos nós devemos fazer. E o principal e eu agradeço muito em tê-lo como pai, te amo muito e o senhor significa muito pra mim, meu exemplo, meu herói, meu pai. Te amo. Muito bem, filha cantora. Bonita a sua filha, hein? Linda. Linda. Puxou a mãe. Pegou um copinho da cor. Ainda bem. Quantas filhas eu tenho? Só uma filha? São duas, a outra tá aí também, a Raquel. A Raquel também tá aí, ela tá lá. Tudo bem, Raquel? Não, puxou a mãe, ô Celso. O Cabrito Teves, o Cabrito Teves foi ali me dar um abraço e falou assim, aposta, determina pra eu ficar bonito. Não é você. Não tem, não tem ali. O Cabrito Teves, o Cabrito Teves, milagre desse tamanho, não dá, né? Todo milagre tem limite, tá louco, tá louco. É impossível. Eu falei, eu falei, eu falei, o Cabrito, a palavra de Deus ensina, cada um tem que pregar aquilo que vive. Eu posso determinar saúde, prosperidade, paz, mas eu não posso pregar uma coisa que eu não vivo. Ou seja, como é que eu vou determinar pra você ser bonito se eu não conseguir até hoje? Vamos ver um prazer de boimento, põe no ar lá, vamos ver quem vai falar agora. Como é o Valdemir? Lembra, Nina, de como nós nos conhecemos? Me lembro na igreja e alguém muito importante, né, que nós trouxemos uma mensagem pra ele agora, tem parte. É, o senhor se lembra, aposta, a primeira pessoa que me ensinou a dar um laço na gravata? Eu tinha 15 anos na época, o senhor tinha 17. Foi nessa época que eu conheci a Nina, mas eu não tinha como me aproximar muito dela. Pra minha grata surpresa e providência divina, nós nos tornamos amigos e aí eu descobri que o senhor namorava a irmã da Nina. Ali foi a grande deixa. O senhor lembra quando o senhor nos apresentou, nos aposentou? Lembro que ela ficava na sala, tive que levar ele. Hoje há 20 anos. E juntos fazemos, né, a obra de Deus. Oportunidade que recebemos do senhor, né, e entusiasmo. Muitas vezes o senhor nos chamou para esse ministério e nos incentivou a fazer essa obra. Você sabia que nós tínhamos esse amor também. Só precisava desse empurrãozinho. Amamos muito o senhor, temos o senhor como um exemplo, um líder. Exemplo de marido, exemplo de pai, exemplo de homem de Deus. Muito bem. Seu bispo Jorge. Dá uma arrumada. Seu bispo Jorge e a Nina. Exemplo de pescador também, que ele é pescador. Só que quando ele fala que pega peixe sem querer, é mentira. Aí ele mente. Peraí, ó. É, vem aí, filha aí, mente. Eu vou, 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 vou. Eu quero ver. Eu quero gravar pra ver. Falei assim, vou, quero ver um peixe que o pastor vai dormir. Eu peguei uma piraralha de metro e noventa. É mentira. Não, é possível. Mentira. Vamos ver o próximo. Põe aí, quero ver quem vai falar. Pior que a bispa, a bispa, a esposa dele, aprendeu a mentir também. Foi pazinho. Pra mim hoje é um dia muito especial. Tô muito feliz de estar hoje. Tô derrubado já pela minha neta. Porque são poucas as oportunidades que a gente tem de poder mostrar pro mundo inteiro, de poder falar pra todos ouvirem quanto o senhor é lindo, especial, importante, maravilhoso. Não só na minha vida, na vida da Júlia, da minha irmã, da minha mãe, mas também de toda uma nação que te ama, de coração, que agradece o senhor todos os dias, muitas pessoas, pelo papel importante que o senhor tem prestado a nós. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha e agradeço de coração por todo o aprendizado, por todos esses anos, pelos sorrisos, pelas broncas dadas, pelas privações que a gente passou, que foram muito importantes. O senhor soube, graças a Deus, foi guiado por Deus, a educar a gente, ensinar no caminho que a gente devia andar, colocando sempre Deus em primeiro lugar em tudo. Agradeço a Deus por tê-lo como pai e agradeço ao senhor por me dar a oportunidade de sempre, a cada dia, ser protegida pelo senhor como sua filha. Nós chamamos muito de todo o nosso coração. Ai, João, bem-vindo. Ah, netinha do bom. Ai, Janeli. Família bonita, hein, falam, puxaram a oratória do pai, que coisa, todas falam muito bem e cantam. É milagre, né? Milagre de Deus, né? Aliás, talento e carisma, isso é um presente de Deus, não é? Presente de Deus. Você tem. Você tem. Obrigada. Você tem. E que ninguém consegue explicar, sabe? Não tem explicação. Carisma não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. Não tem explicação. Vamos ver o próximo carismático que vai entrar. Vamos ver quem é. Vamos ver. Olha lá. A nós, 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 vamos! Muito bom! Os funcionários, é. Todos os funcionários. São eles. Beijo para vocês. Põe mais um. Já emenda mais um, porque o tempo está corrido hoje. Ele deveria bater mais papo, vamos lá. Deus me deu esse privilégio de poder acompanhar o senhor, seja, enfim, nas viagens, né? Até mesmo nas pescarias, as quais o senhor... Eu também que te mostro. Sempre pede pra mim. Em primeiro lugar, né? Não vou admitir isso, mas eu tô sempre em primeiro lugar. Um beijo do sobrinho que te ama. Eu fico muito grato a Deus em primeiro lugar, depois ao senhor. Câmera minha, senhor. Eu amo muito o senhor, Deus de coração. Nós amamos o senhor de paixão mesmo. Obrigada por fazer parte dessa família. Meu tio, um abraço. Que Deus abençoe e continue te usando pra abençoar essa nação cada vez mais. Aposto o nosso abraço, nós te amamos muito. Que Deus continue te abençoando grandemente. E o teu amigo. Ah, outra janelinha. Meu sobrinho. Vamos ver mais um, mais um depois, põe lá, mais um. Senão não vai dar tempo de mostrar tudo. É um privilégio maravilhoso, é uma honra maravilhosa pra mim. Poder participar desta homenagem, apóstolo Valdemiro Santiago. Quantas lutas, quantos obstáculos, quantas barreiras, quantas situações, quantas coisas que lhe fez chorar, mas logo depois, alegria. A situação antes era muito crítica. Que nem o aluguel da nossa sede de Sorocaba a gente tinha condição de pagar. Também precisava lembrar isso ainda. O que aconteceu, o senhor venceu ali. São Pio Josivaldo, em Portugal, na Europa. E hoje, o senhor tá aí. Essa pessoa onde o mundo respeita o senhor. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor que o senhor tem tido comigo e com a minha família. Deus abençoe a todos. Obrigado. Rapaz. Tá quantos anos com o senhor? Só nesse ministério, 16 anos. Uau, caramba. Vamos ver o próximo depoimento. Vamos ver quem fala agora. Olha lá. Eu quero dizer que eu te amo muito. Meu irmão, eu quero dizer aí, ó. Que você é muito forte pra mim. Você faz parte da minha vida. E às vezes você tá tão triste, tão triste, com tantos problemas. E eu não sei como chegar pra te dar um consolo. Mas sempre eu chego, te dou um abraço. Eu vejo que você se sente bem com esse abraço. E você sabe que pode contar comigo. Porque eu te amo mesmo, como uma mãe. Ela ajudou a gente na época. Ela é a irmã mais velha. Ela cuidou. Eu te amo muito. E eu sou o irmão mais novo. E espero, eu tenho certeza que o senhor é um grande homem de Deus. Tá sempre buscando e orando. E não monte. E eu sei que Deus responde a sua oração. E eu tô sempre orando pra Deus tirar essa tristeza do seu coração. Porque eu também fico triste quando vejo você triste. Mas eu te amo muito. Muito mesmo. Um beijo, meu irmão. Aí ela fica vendo ele. Ela fica vendo ele. Aí eu chego lá e falei, ele falou, eu tô sendo perseguido. Como é que é? Eu tô sendo perseguido. Agora, quem é? Eu sou neguida. Vai pra aquela câmera. Vai, como ele fala? Vai. Eu tô sendo perseguido pelas raporras. Mas não adianta. Mas é mais alto. Eles fecham lá. Aí eu tô em todo lugar. Eu tô aqui no Celso Bordioli. No Ratinho. Tá em todo lugar. Eu tô sendo perseguido. Tô esperando convidar. Até o apreendido. Eu cheguei em casa esses dias. O meu filho, ele falou um monte de imitação também, né? Pequenininho. Ele olhou pra mim e falou assim, pai, eu falei que foi. O que foi, filho? Eu tô sendo perseguido. Mas não é possível. Até você. Bom, vamos ver agora esse depoimento aí especial. Essa pessoa sabe tudo de você. Meu amor, você é a pessoa mais importante da minha vida. Com certeza é. E nesses 33 anos que estamos juntos, temos passado por muitas lutas. Temos vivido grandes batalhas, mas grandes vitórias também. E sempre Deus vai colocar a mão e nos abençoar. Homem de Deus que você é, que ama a obra de Deus e que o zelo pela obra de Deus o tem consumido, o tem feito lutar cada vez mais pelo povo. Eu te amo, te amo pelo seu caráter, te amo pelo que você é e por tudo que a gente já passou junto e não sei mesmo viver sem você. Então, um beijo no seu coração, que Deus possa te abençoar cada vez mais e te fortalecer. Porque os desertos virão, mas certamente os anjos vão servir após o deserto. Um beijo, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Bispo Aponciléia, muito bem, esposa do Valdemiro Santiago, hein? Muito bem. Ó, ó. Tá vendo? Tá vendo? Quantos anos de casamento? Namoro e casamento já tá chegando a 34. 34. Ela comeu angu com taioba com o senhor, não, no começo? Não, come hoje, eu continuo comendo. Continua falando com ele. Hoje, eu continuo comendo. Ih, eu falei com ele agora. Agora, ó, 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 aposto, você sabe que eu já comi angu com taioba, eu já comi tripa de boi, bufo de boi. Eu comi ontem, puxa. É, 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 é. Como até hoje. Eu não poderia deixar. Ela já fez pra mim. É. Às vezes eu quero lembrar um pouco da, do passado. É. Um pouco da amargura pra dar mais valor pro que Deus fez. Então eu peço pra ela fazer. E ela faz, eu consigo a taioba. O povo leva pra mim. O povo leva no meio da igreja, multidão. Eu trouxe taioba. Eu vou levar o ratinho na minha casa comi angu com taioba. Com taioba. Agora, quem que o senhor tem contra mim que tá convidando só o ratinho? Eu desagradei o senhor. Não, eu não tô convidando. Não, eu tô com o chão da rosa. Eu também quero ir, uai. Eu também quero ir. Eu também quero ir, uai. Eu também quero ir, uai. Deixa eu falar da minha agenda que rapidinho pra comentar a audiência, né? Porque a audiência explodiu. A audiência explodiu. Dia 18, eu vou tá lá em Malta, na Paraíba. Dia 19, em Salguene, Pernambuco. Dia 20, Itapuranga, lá na Paraíba. Dia 21, em Patos, lá na Paraíba. É um show com o Pedro Manso que eu vou levar. O apóstolo aqui também. Você leva o apóstolo também? É o show do Pedro Manso. Eu, se oposto o senhor. Se oposto o senhor. Deixa eu mandar um abraço pro terrinho. O Saulo Renan e o Rio de Goiás, o Rio Verde, né? Por que o senhor não pega ele pra ser o pastor? Eu tô sem voz pra fazer a reunião. Das 18... Faz pra ele. Vão pra lá, bora, vai. Faz fogo, vai. Vambora? Vambora. Bom, eu espero que o senhor volte. Sabe o que eu não te convidei? Porque você... Tá vendo? Porque... Porque você... Você não conhece essas coisas. Você que pensa. Será? Tem carinha de... Tem carinha de que não sofreu, mas ralei pra danar. Ralei muito, de verdade, de verdade. Família grande, 12 filhos. Eu vi o meu pai quebrado três vezes. Meu Deus. Roupa de... Quando criança, eu só usava do que vinha lá de cima. Dos filhos mais velhos. Foi duro minha vida também. Hoje eu tenho essa carinha boa aqui porque eu sou sem vergonha. Mas ó, sofri e ralei pra caramba. De verdade. De verdade. E eu... E eu sou simples como um ratinho também. Eu sou uma pessoa super simples. Então, então, tá convidado. Tá convidado. Acabou? Eu vou fazer um frango que abro pra vocês. Vamos lá. O senhor volta. Frango com o quê? O senhor volta. Volta. Volta aqui no programa. Se me chamar, eu vou. Então, combinado. Obrigado. Eu tenho que falar pra você. Não, eu volto com a voz, hein. Com a voz boa. É, porque eu deixei a voz, laruta. Obrigado. Vou voltar com a voz. Branceléia, obrigado à família linda. Obrigado a todos. Obrigado, Valdemiro, Santiago. Obrigado, Ratinho. Obrigado, Ratinho. Obrigado, Ratinho. Gentileza hoje aqui. Obrigado. Aplausos para Valdemiro, Santiago. Apóstolo. Obrigado, Pedro Manso. Eliana, agora é com você, Eliana. Beijo, carinhoso. Beijo, agora é você. Parabéns pelo domingo legal.